Noite free em Londrina, periferia é o clima Triloman, DJ Sambu, Palmeira do Mato, Mano Paulinho Ei, sei, bem, vem, sei, explicou ali ok Triloman, mendiguito, Fabio Mielo, bem, bem Lido construído, verdadeiro estilo Rap incentivo, envolve os reaquilos Essesse aqui pros boro, é nóis que tá na cena Cacara e a coragem, é o gueto e a favela Os boy pagam madeira, abate e passa mal Os negues maloqueiro, com som de marginal DJ Sambu falou, que é pra falar outra ideia É que cê quis, mas foi o fim, vai ver, muita treta Dos freestyle da praça, aos palcos da vida Bater de frente com o sistema, dos preto voz ativa Eu sei cê quer conspira, abraço gordo acelera Peça a benção, tem um som, cê é machão, sem problema Do São Jorge a união, fim erguida, tô no esquema Tô no esquema Ei, sei, bem, vem, sei, explicou ali ok Triloman, mendiguito, Fabio Mielo, bem, bem Vendo construído, verdadeiro estilo Rap incentivo, envolvo-se é aquilo Aquivales a luta, conjuga os irmãos de rua Sinda louca que atua, madruga cada um na sua Pelo passado, presente, fortouro, no recanto, obeso Alado ao recepiente, juro ao imposto do Intima proporciona análise, estimas a que contém Vem com o pão da maratona, oba, prima, sublime Se leva do astral a estrema, sem conversa que lhe resta Céu a radical, que tal? Força, matéria, alerta, diante, radiante, avisa Aquele que sua parte fez, não percorrer, ninguém desfez Hoje se trate a reis, tem consor no holocausto Aqui prestou tempo a um pacto A conquista tá magro do repertório a um espaço O preto acostumei, põe a subi para ver Você só estenda a última e impõe, doido para ver Ruída fina, atira, recicla, emprega, epidemia Contala a vista, fila, escrilha, segue a linha Vem, 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 cê explica ali, ok Clomei, mendiguito, Fabinho, Mielo Vem, lindo, construíto, o verdadeiro estilo Rap, incentivo, em pó, você é aquilo Vem, 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 cê explica ali, ok Clomei, mendiguito, Fabinho, Mielo Vem, lindo, construíto, o verdadeiro estilo Rap, incentivo, em pó, você é aquilo Só, só Bang